A Dalva está comigo há quase 30 anos. Ela me ajudou a criar a Vandinha. E depois que o menino dela nasceu, ela criou o Caio lá na nossa casa de Teresópolis. Sabe que ele agora está trabalhando conosco na agência lá do shopping? É, a Bianca me falou. Aliás, ela disse que ele é muito trabalhador, viu? O nome pomposo, o nome de imperador romano. Pena que ela tenha feito o que fez com a Joyce, né? Mas também esses meninos de hoje fazem coisas que a gente nem acredita. O que ele fez com a Joyce, Olga? O que você está falando? Ué, você não engravidou a menina e deu fora? Logo a Joyce, uma menina tão boazinha, tão agradável, condenada a mãe solteira, coitada. E depois é só isso, vai ser mais um filho sem pai, não é? É revoltante, né? Mas o que se há de fazer? Nem se pode dizer que o Caio tenha cometido uma barbaridade dessas por ser filho de gente humilde ou por ser ignorante, não? Tem tanto filho de papai aí que faz a mesma coisa e é pior ainda porque é cobertado pela família. É, é verdade. A Bianca gosta muito da Joyce, sabe? São muito amiguinhas. Ela é uma menina transparente, sabe? Uma menina cheia de vida. É, eu a conheci outro dia. Achei muito simpática. Segundo a Bianca, a Joyce já sofreu muito por causa desse rapaz. Pena, tão novinha e já apanhando tanto da vida. Ah, não sei se ficou do goio da senhora, dona Silvana. A senhora não desculpa alguma coisa, tá? Obrigada, Cátia. Ah, eu trouxe o remédio da senhora, dona Olga. Pra tomar depois do café. Tá vendo? Eu não disse que ela não ia esquecer do remédio. Ah, mas se eu não me lembrar, a senhora não toma nunca. A senhora quer com açúcar ou com adoçante, dona Silvana? Ah, adoçante. Cinco gotinhas, por favor. Mas não sirva agora. Eu vou dar um pulinho lá dentro, um instantinho. Me dá uma licencinha, né, Olga? Ah, mas vai tomando o seu café, que é pra não esfriar, viu? Ah, sim. Deus. Deus, não é possível. O Caio... Não é possível. Eu saberia. Não é possível. O Caio não faria uma coisa dessas. Olga deve estar enganada. Eu estou sofrendo à toa. Tchau. 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 Caio. As meninas estão se despedindo. Desculpe. Tchau, Bianca. Tchau, Caio. Tchau, Juácio. Foi bom dinheiro. Tchau, Caio. Tchau. 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 Tchau, Caio. Você não foi nada gentil com as meninas. Não? Não. Não tive a intenção, dona Silvana. Com a Joyce, principalmente. Com a Joyce, principalmente. Você nem olhou pra ela. Não deu dois dedos de prosa com ela. Você não disse que Jesus venceu antes. É. É verdade. Parecia que você estava desejando que o chão te engolisse. O que aconteceu com você? É. É que eu e a Joyce... Bom, nós namoramos durante muito tempo. Depois brigamos e terminamos. E faz muito tempo que eu não encontro com a Joyce. De repente, eu fiquei sem graça de encontrá-la aqui. Não sabia o que dizer. Ah, eu sabia. Tinha alguma coisa estranha. Que situação, hein, seu Caio? Pois é. E eu sou tímido nessas horas. Pois olha, eu achei a Joyce um amor de menina. Bonita, simpática, uma carinha ótima. Ela está querendo dizer que você não devia ter deixado ela escapar de você. Se eu tivesse sabido disso antes, eu tinha dado uma cutucadinha. De leve. Vocês formam um casal bem bonitinho, sabia? Obrigada. Mas agora eu só quero pensar nos meus estudos e no meu trabalho. Não, eu não estou falando em compromisso sério. Mas um amorinho assim, com uma menina de boa formação, é uma coisa normal e até saudável. E a verdade é que um homem não deve ficar só. Aliás, isso não é novidade nenhuma. Está na Bíblia. Ora, ora. Esse meu afilhado em certas coisas parece uma criança grande. Deus. Deus.